Acabamos de ganhar uma partida, você acredita? Acabamos de ganhar a primeira. O louco! Ganhamos a primeira aí. Parou aí. Vamos, qual que é teu nick? É Taiga. Veja. Olha. É criativo. Mandei aí, o meu é Yods, Y-O-D-S, entendeu? Que é o nick do meu primo, Renato, tá? Você tá falando com o Juninho agora, tá? Porque o Renato, ele não joga LOL, né? Já o Juninho... Usa o bait do oito anos, tipo, você pede Fireplay se tem oito anos, tá ligado? Ah... Às vezes funciona. Ela tá level cento e oito... Vai ser ótimo! Mas eu não sou boa, eu tenho só level. Já avisei que vai dar merda aí. Vamos, vamos pegar um challenge pra jogar com a gente. Vamos pegar um challenge. Não sei jogar essa porra, você vai pegar cara de nível foda pra pegar de inimigo aí fodeu de vez. Cara, eu sou muito bom no LOL, mano. Já enviei. Já enviei, já chamei pro jogo. É porque eu, particularmente, assim, às vezes eu prefiro pegar um ADC boladão. Mas às vezes a gente pega, faz um... Um... Um jungle... Pega um ADC boladão que eu pego um super boladão. Não, fechou, fechou. Então fechou. Fechou, fechou. Eu vou jogar com o meu... Fechou, então. É isso aí, fechou. Boa! Boa! Então eu vou no bote com a Taiga, entendeu? Fechou! Eu vou ficar lá do lado de vocês olhando. Boa! Vamos! Pega um bote boladão que ela pega um super boladão. E eu pego... Eu não sei. Eu tenho poucos heróis. Quem que eu estou aqui? Darius, Ezreal, Caim, Lecim, Morgana, Riven, Sona, Tristana, Vega, Warnick ou Zed? Quem que eu pego? Pô, tem Braid, tá safe. Tá, eu posso... Quem que eu pego? Darius... Deixa a pro player me ajudar, por favor. Vai, vai, vai. Darius, Ezreal, Caim, Lecim, Morgana, Riven, Sona, Tristana, Warnick e Zed. Aonde que você vai? Eu não sei jogar. Não sei. Eu vou na 12. Vai top, ele vai top, ele vai top. Tá, você vai se divertir de Darius, vai. Morgana é muito cuidado. Ou, você quer que eu jogue do que, mano? Civil, Zilean, Miss Fortune. Para o seu desgraçado. Nada de encher o saco. Caraca. Ah, eu não sei, mudaram a história dele. Antes ele tinha uma história mó merdinha, que é tipo, ah, o Brandy é a entidade do fogo. E aí, recentemente, fizeram os livros lá do Ryze, umas regiões novas, os caralho, organizaram tudo, mas o Brandy é um sem terra aí no rolê. Ele tem treta aí com o livro do Ryze, eu não sei a história dele. Verde assim. Tem bookshelf que eu sei a história. Tem algum orco no livro? Tem, o Veigar ali é o orco boladão. É gorpo. Orco. Aqui é gorpo, mas nos inglês é orco. Você mora nos inglês? Se fodeu. Tá, mas agora, agora eu tô mais, eu tô mais tranquilo na minha lane, entendeu? Porque eu sei que eu tenho, eu tenho apoio. Agora. Fala, pelo amor de Deus, fala onde que tem que ir, o que que tem que fazer. Passa, porque assim, a gente, como, é, a gente já... Não, tem uma Morgana. Morgana, o por quê? Vem cá. Vai ser legal. Sou eu, já upei. Vai, vamo junto, vamo junto. Vamo dois guedas. Vamo junto, vamo junto. Vamo ficar aqui, por enquanto. Aqui, ó. O que que eu faço? Vem cá, fica aqui. Valeu, Ale. Beleza, meu velho? Oi, setenta ou vinte e sessenta? Oi, o Thiago tá bravo aqui, mano. Vinte e sessenta. Caralho, mano. Você tem, tipo, um fogo ancestral queima a cu, mano. Que porra é essa? Mano, legal. Os caras já tá na bote lá na frente, velho. Ai, eu vou... Bateram em você, mano. Nossa senhora. Nossa, o cara me deu um slow aqui, eterno. Deu uma mente sem lembranças. Não, vai dar bom, vai dar bom. Morri. Ah, mano. Eita, eita, eita. Meu Deus, eu fui em Force Blood. Eu sou tão ruim assim, velho. É claro. Não, 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 não se julgue tanto, mano. Às vezes é só que, sabe, você, né... Beleza. Cê viu? Mulher... Nossa senhora. Cuidado que essa menina aí que tá tendo banana ali, nós, ela fica curando os amigos dela. É muito chato. Nossa, que desocupada, né, mano? Não tem nada pra fazer. Ela até não tem uma dessas do nosso lado. O que é isso? Ai, qual é a vida dela? Joga um peru alado nela. Rapaziada, deu ruim aqui. Eu não consigo. Preciso de ajuda. Preciso de ajuda, preciso de ajuda. Vou morrer. É que eles têm jungle, a gente não. Devia ter ido jungle. Vim da vacilona. Jungle é uma lane muito, muito, sabe... É muito, sabe... Mano, eu tô muito concentrado aqui, velho. Tá tipo um negócio bizarro, assim, a concentração... Eita, você tá farmando mó bem, pô. Você tá vendo? Isso aí é o quê? Concentração, né, mano? Ai, 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 ai. Que porrada, véi. Faz ela aí, parça. Fudeu, morri de novo. Eu acho que o melhor é você ir bot, véi. Eu sou bot já, não preciso ir num lugar que eu já sou. Não, é porque daí tem um suporte pra te ajudar, caralho. Faz uma diferença, tipo, tremenda no farm. Tipo, absurdo. Então deixa eu ir aí. Ai... Nossa, eu tive que usar, tipo, o meu Kamehameha Supremo. Você quer alguma coisa? Vou passar no mercadinho pra trazer umas frutas. Não, tudo bem. Mano, tem que aproveitar que a gente tá na venda. Eu nunca joguei MOBA nenhuma, véi. Nada. Cara, o cara tem um rio de três quilômetros, velho. Não é possível. Sai, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Fica aqui. Eu tô com um pouco de medo. É, é que o carinha que tava aqui, ele tá vindo pra cá. E ele tem uma ult que se pega, é muito desagradável. Mortadela, minha filha. Aí se ela chegar perto daqui, a gente pega ela. A gente mata ela. Aqui é o bait, do bait, do bait, do bait. Baby, do bait, do bait, do bait. Baby, do bait, do bait, do bait. Aí! Goste! Boa, boa, boa! Morre! Caralho, é impossível! Cuidado, esse é o cara, esse é o cara. Fudeu! 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 Caralho, Tayha, porra! Fudeu, 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 fudeu. Olha que ousado essa mulher, velho. Que agressiva ela, né? Pega aqui, ó, essa daqui, bombona. Ai, 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 ai! Fudeu! Fudeu! Olha a minha vida! Eu não consigo te cair nem a pau! Você tá cheia de vida! Outra de vida! Isso porra! Mas a metade é muito! Ah, então é que eu não tô ligado. Tem que me falar essas coisas. Pra mim eu tô, tipo, morrendo aqui. Ah! E você tá de sacanagem do tio Rema! Vai, gote, 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 gote! Cuidado que elas curaram! Ai, ai! Ah, cara! Eu usei a porra do escudo, filha da puta! Que isso? Caralho! Chegou o Nego Ney! Nego Ney! Que? Meu Deus! Fica de ontem! Fala beleza! Caralho! Preciso de rio, velho. É, a gente tá, a gente tá, a gente tá, a gente tá, né? Tá... Um aliado foi eliminado! Vaza, 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 vaza! Ai, pegou! Morreu! Morreu! Ai, morreu! Ai, caralho! You gon' die, motherfucker! You gon' die, son! Passando pelo top e eles destruíram uma coisa, mano! Que isso? Eu achei que a gente tava com pouca vida! Ah, eu não sei, mulher! Que porra é essa, mano? Esse rio você vai usar quando você tiver, tipo assim, numa troca intensa, vocês dois gastando muito skills, dando muito dano! Ah! Boa, caralho! God! Basta na torre aqui! Deixa isso daí, hein! Uh, tô ferrado! Eita porra! Eita porra! Virou farofa! Morreu! Caralho, chutaram um pênalti na minha boca, véi! Coloca... Bate o que no cara? Aí depois que prende, joga a pocinha embaixo dele! Ai, 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 ai! I'm gonna die, motherfucker! Run! Run for your life! I am alive! I am alive! Cara! Meu Deus, mulher, passou um flash da minha vida agora! Falando sério! Fudeu, 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 galera! Tá, sempre! Ajuda! Vem vir rolando! Vem pra cá, vem pra cá Não, que? Ah, meu moleque tá bugado, meu moleque tá bugado Mulher, eu quase morri na tabela Eu morri, eu vou morrer, acabou pra mim Ah, fuck me Os caras tão destruindo o nosso E eu farmando top lá, foda-se, tá ligado? Ah, é assim que tem que ser esses jogos aqui Não tem que levar a sério nada não, pô Eu entro nesse jogo achando que eu vou pegar Pessoas do mesmo nível que eu, mas nunca acontece isso Eu dei uma entrevista hoje sobre Smurf e como eu sou contra Sabia? Tavam fazendo esse debate, é muito tosco, velho Ah, mas isso aí É por isso que a comunidade do LOL é o que é, mano Ah, mas no CS tem isso também, porra Caralho, os caras já tão na mega creep já, guys Tá porra Para o menino, para o menino Ai Guys Ih, morri Eu morri pras creep, véi Não deu Não deu Deu, não deu Não deu É o W, Bianca Caraca Ah, o W da Morgana que é a porta É uma cebola Você não toma, ainda te protege de dano mágico Não sei se é mágico Sinto um frio na barriga Tudo isso me lembra a cena de um filme Um instinto selvagem que invade a sensação de perigo Quando se define Celeste é divino, merece um reino Seu corpo, mensagem sublime Esse é o nosso destino